Fala turma, tudo certinho, bom? BRB, Banco de Brasília, principalmente o BRB Flar, que teve muita facilidade e libera cartão de crédito ainda para aqueles que tem o nome negativo ativado. O ruim ali é a demora para ter o aumento de limite, mas a princípio ainda continua liberando limite. Outro problema que tem o BRB, não só do aumento de limite, é quando você entra em inadimplência, deixa de pagar por algum motivo, teve algum problema e nesse momento para entrar em contato com eles e negociar sua dívida exige um pouco de dificuldade e de trabalho que a gente vai estar esclarecendo para todos vocês agora sobre o BRB. Bom, para que você saiba a dificuldade que tem o BRB e em outra parte a facilidade, facilidade é essa que te dá um empréstimo, cartão de crédito, mas a dificuldade é para você negociar, entrar em contato, tentar resolver alguma coisa. O BRB, o BRB, o Banco de Brasília, como já diz, o Banco de Brasília, ele tem a sede em Brasília, ele foi criado em Brasília. E quando a gente fala em Brasília, a gente já atrela a políticos, mas uma parte do BRB, ele é gerenciado, do Banco de Brasília, ele é gerenciado pelo governo de Brasília. E isso nos faz ter um pouco de dificuldade, onde parece que a impunidade não vai ter para o Banco de Brasília quando inflige alguma regra ou lei. Então, nesse momento, a gente existe uma grande dificuldade. Mas eu vou te ajudar nesse momento a tentar negociar suas dívidas com o BRB. Bom, o BRB, ele não tem muita conversa, o Banco de Brasília, ele não tem muita conversa. Quando você ficar devendo, ele coloca logo o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e também cartório, onde exige uma maior dificuldade para você realizar a limpeza. Mas existem, sim, condições para que você faça essa negociação. Geralmente, o Banco de Brasília, ele passa a dívida deles para outras empresas cobrarem, né? Empresas de advocacia que começam a cobrar incessantemente. Mas, eu vou te dar aqui uma dica muito valiosa. Você pode entrar em contato com o BRB e abrir uma reclamação. O que você vai precisar, nesse primeiro momento, é o protocolo de uma reclamação, de um pedido de negociação. Você vai entrar em contato com eles e vai tentar, não conseguindo, não tendo êxito, aí você vai partir para uma outra instância. Você vai no reclame aqui. No reclame aqui, você vai explicar o que está acontecendo, o que tentou parcelar, tentou negociar e não está tendo êxito. E você precisa muito, né? Limpar o seu nome. Mas não fale que você precisa limpar o seu nome porque você está precisando comprar um carro, tirar uma casa. Porque quando... Isso não é só eles, não. É todos os bancos. Quando eles sabem que você existe uma grande necessidade para limpar seu nome, aí que não te dá desconto, que não tira nenhum valor e tem uma certa dificuldade para você negociar. Mas você vai ali no reclame aqui, vai entrar aí no site, reclame aqui e lá você vai relatar. Ó, eu estou tentando negociar, pois eu não quero ficar com o meu nome sujo, mas estou tendo dificuldade. No final, quando você finaliza esse pedido, essa reclamação, vai gerar um número de código. Aquele número de código você vai copiar, vai guardar e vai acessar o site Bacen, Banco Central. Antes que muito falem, ah, mas o Banco Central é do governo federal. Então não vai resolver por se tratar de algo do Banco de Brasília sediada em Brasília. Mas sim, gente, vai ter jeito sim. E aí você vai lá no Banco Central, Bacen, vai colocar Bacen, demanda no Google, vai lá e coloca. E ali dentro você vai fazer uma reclamação. Mas você precisa desse código, né? Ou protocolo da própria instituição ou do reclame aqui. Vai lá, relata toda a sua situação, o que você precisa, que não está tendo, não está vendo algo de ajuda nenhuma da parte do Banco de Brasília e que precisa urgentemente resolver essa situação. Eles não querem resolver, querem manter seu nome sujo. E aí sim, você, nesse momento, abre uma reclamação e no final coloca o número de protocolo. Está dentro do Banco Central, do Bacen. Coloca aí, Bacen, demanda. E após isso, você vai aguardar um prazo que eles vão te dar até 10 dias para entrar em contato com vocês e negociar. E aí vocês parcelam, vê se está de acordo, se dá direitinho no seu orçamento. E é bem provável que eles vão mandar que você faça os depósitos ou vai enviar um boleto para você estar realizando os pagamentos detalhados. Está bem, gente? Então, existe uma grande dificuldade por essa parte que eu expliquei para vocês, mas não é impossível. A gente conseguiu fazer uma negociação. A gente estava com alguns problemas dentro do Banco de Brasília. Mas a gente teve êxito, conseguimos. Mas em questão disso, eles são muito rápidos. Após você fazer sua negociação, quando você realiza o pagamento, ele rapidamente já retira seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isso aí, eles são bastante rápidos. O problema é você negociar, chegar até eles de uma forma bem fácil, que é entrando em contato, pegando o celular, ligando. Comodidade, então, eles não têm. Mas, quando as coisas já começam a caminhar, anda bem rápido. Mas esse é um jeito, uma maneira bem rápida para você solucionar o seu problema dentro do Banco de Brasília. Beleza, gente? Então, eu espero ter te ajudado. Se você conseguiu ou não conseguiu, por favor, comenta aqui abaixo, que será um grande prazer responder a todos vocês. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e valeu!